Yes! Minhas senhoras e meus senhores, haha! A partir deste momento, tudo de bom é Não existe mais é fixe, é bom ou tá batendo A partir deste momento, tudo é Haha! Vamos a isso! Mestras mãos, ali em Killers Kille Hill to represent a life Mãos o ar, you make it up Kille Hill to represent a life Mestras mãos, ali em Killers Kille Hill to represent a life Mãos o ar, you make it up Kille Hill to represent a life Eu entro nesse som, Angola grita Com voz do flow, style, Kille Manjari, yeah As damas que eu ando são todas E sempre que eu canto, niggas dizem Se passo pela rua, a cidade diz De carro a pé, continuo mesmo A cara é, o corpo é E tudo que eu faço, mata poucas, é Não vou falar da roupa, vocês sabem que E a minha namorada nos meus olhos, é Minha família é, meus amigos são E tudo que eu tenho, vocês sabem que Cê danço com uma dama, discuteca diz E quando estou pausado, vocês sabem que O babá é, os mons é E o grupo Kille Hill, motherfuckers, é Oh, Mr. Smolz, alien killer Kille Hill to represent a life Mãos o ar, we make it up Kille Hill to represent a life Oh, Mr. Smolz, alien killer Kille Hill to represent a life Oh, Moz o ar, we make it down Kille Hill to represent a life Eyo, pow, wow, wow, yeppy, yo, yeppy, yey Motherfuckers, most game to play Fuck what you say, today's our day Killers, you's back on track with the fat new truck We the realest niggas, and that's Brilhando nessa shit like a brand new boots Eu não sou bom, eu sou Deus em quem te inspiras E quando eu tiro rimas, hoops, até temijas Damas fazem fila quando os killers estão em cena Bratas, tantas caras, hoops, mas não vale a pena Se liga, it's me, alien, killa Drupando nesse beat, show de curvas tipo abuna, yey, yey Mr. Smose, I got the looks and this We make a clap and make a banserote Nunca para, nunca falha, killa, heala Que comanda com esse beat da jarabe Ache que é what your mama gave you like Se o K, H, I click, eu quero ouvir dizer Com as mãos lá bem em cima, atrás, pra baixo, like Em casa ou no club, faz o mesmo like E a gente representa e fica tight like Mr. Smose, alien, killa Kill a heal to represent a life Mãos wow, me make His down Kill a heal to represent a life Mr. Smose, alien killer Kill a heal to represent a life Mãos wow, me make His down Kill a heal to represent a life Para a vossa boa informação, ali o babá eh As damas continua boy, a mudar is mes-mys fuckin Sempre que eu vou para as streets os gangston gritam E quando o som passar na rádio, boy, pode gritar Bem-vindos ao terceiro episódio, isso também é Uma pessoa do Kina X é considerado Kila Hill é a escola, vocês são alunos Smolsk, Kila Manjari, Don Scusa O meu stack com a minha mulher é simplesmente A minha letra nesta música é considerada Se me virgem até ver, relaxa, boy, pode gritar Se me encontras no club, nigga, explode e grita O movimento hip-hop em Angola é considerado Se conhece algum player, a motherfucker também é Dama bonita com a atitude, vou te dizer Meu casta Yuri Cesar também foi considerado Mr. Moose, ali em Kila Kila Hill to represent a light Mozoar, we make it dance Kila Hill to represent a light Mr. Moose, ali em Kila Kila Hill to represent a light Mozoar, we make it dance Kila Hill to represent a light Moosa, ali em Kila Hill, woulda Die na power aí, ó Mi blockchain, oi em Kila Hill to represent a light Moose, ali em Kila Hill to represent a light Moose, ali em Kila Hill, a hip-hop together Moobra bee, a perfect shield Moose, ali em Kila Hill to represent a light Smolton, e esperada En Gilaôi in Kila, só Moose, ali em Hebat Moose, ali em Kila Harr Lisa, a las Dr. Moose, ali em Kila Hill, a